Fala galera, tudo bem? Aqui é o Robinson do canal Sinuca CWB. Se você é um apaixonado por sinuca, assim como nós somos, vou pedir uma gentileza pra você, tá? Pra você ficar ligado em todos os jogos de Curitiba, do Paraná e outras regiões, vai lá no canal Sinuca CWB no YouTube e se inscreve lá, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço!